Não é possível ter um ministro fanático que quer se promover para um presidente fanático fazendo esse tipo de pauta, esse tipo de palhaçada. Não dá. E aí eu me retirei dizendo, se o senhor vem para cá para falar de maconha, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não vou ficar assistindo um ministro se promover em cima da não educação. E por isso me retirei da comissão de educação. Por isso falei que como educador, como professor que fiquei 20 anos em sala de aula, eu não aceito que um ministro desrespeite a educação pública como este ministro do governo Bolsonaro faz. Se ele não tem o que dizer, que peça demissão, que saia. Mas não. É um ministro que ganha pontos no governo e ele sabe disso. Por isso ele faz essa bobagem toda aqui. Por isso ele vem para cá para agredir e ser agredido. Para ter algo espetaculoso na universidade. Para xingar, para provocar. É um ministro provocador. É um ministro que não tem um pingo de educação. Não entende nada de educação. Não tem currículo, não tem experiência. Então é um ministro que vem para cá para se promover em cima da barbárie. Em cima do desrespeito. É um ministro que não se promove porque apresentou um bom plano de alfabetização de adultos. Ele não se promove porque apresentou um bom plano de educação pública. Ele não se promove porque tem um bom plano de valorização dos educadores. Ele não se promove porque tem a possibilidade de fazer com que toda a população tenha acesso a creche, a escola de qualidade e a universidade de qualidade. Não! O ministro não se promove por uma nova orientação do Fundeb. Ele não se promove por mais orçamento da educação. É um ministro que se promove pela bobagem. É um ministro que se promove pelo assunto de maconha plantada em universidade. Como se isso fosse o mais importante de se ouvir de um ministro de educação. Num país tão desigual como o nosso. Num país tão carente de escola pública com qualidade. Num país tão carente de investimento nos educadores. Num bom plano de educação pública para fazer com que todos tenham acesso à universidade de qualidade, à escola de qualidade. Então eu me retirei em protesto, em solidariedade aos educadores. Como professor de história, como educador, 20 anos em sala de aula, eu não vou ficar para assistir ministro fanático falar sobre tema que interessa a promoção de um governo do absurdo. Isso é uma afronta à democracia. Eu como educador não aceito, por isso me retirei. Eu quero discutir educação com qualquer ministro, com qualquer governo. Mas não fazer palco para esse tipo de barbárie. É isso.